e na aula de hoje vou estar ali estando como está atualizando vários registros ao mesmo tempo eu vou estar ali estando como é que a gente faz para estar pegando informações de um outro plano e após alterarmos todas as informações correspondentes a todos os registros devolver para essa mesma coisa do meu plano com todos os dados atualizados se você não sabe nada de VBA essa aula é feita para você já gostou do tema de hoje já deixa aquele gostei fica comigo até o final e aprender ser produtivo com o nosso canal programador Excel VBA antes de começarmos o vídeo eu tenho uma super dica a você o site tribo digital parceiro nosso tá com uma super promoção em venda de planilhas isso mesmo planilhas de disparo de e-mails planilhas de contas a pagar planilhas de envio de whatsapp planilhas de controle de estoque e tem um acesso na descrição desse vídeo o link com código proporcional então vamos primeiro entender como é que está funcionando a nossa macro que criamos na aula passado até aqui ó então eu tenho aqui uma guia chamada BD1 aonde eu tenho informações eu quero estar retornando para minha guia consulta então observe eu posso estar digitando aqui por exemplo as iniciais ao clicar em pesquisar aonde contiver essas iniciais é retornado o valor correspondente ao que eu passar como critério então observe que retornou aqui o Gleitson se eu quiser alterar atualizar esse registro eu posso colocar por exemplo aqui ó um sobrenome para ele Gleitson Pereira e eu posso colocar aqui por exemplo a rua Salvador ao clicar no botão atualizar registro atualizado com sucesso ao irmos lá na guia BD1 observe que foi atualizado o Gleitson e foi atualizado a sua rua agora vamos supor que eu quisesse atualizar mais registros então por exemplo se eu deixar apagado aqui o meu campo critério ao clicar no pesquisar observe que retornam todos os registros aqui da minha guia BD1 tudo isso aqui eu já listei passo a passo e na descrição desse vídeo eu vou deixar o link da playlist completa está sendo lhe ensinado toda essa programação passo a passo você não sabe nada de VBA você vai aprender muito com esses vídeos passo a passo então por exemplo eu quero agora está atualizando várias informações ó por exemplo Ricardo Souza eu quero atualizar aqui o Juan Pereira e vamos fazer aqui um teste ó vamos observar se ele vai devolver atualizado lá para minha base de dados ó lembrando que o Gleitson já está com o Gleitson Pereira lá na nossa base de dados o Ricardo tem o primeiro nome e o Juan também ó então vamos verificar se ele vai devolver atualizado com os nomes que eu acabei de passar ó ao clicar no atualizar observe que ele apagou apenas o primeiro registro e se formos na guia BD1 ele atualizou apenas o primeiro registro então dessa forma da forma que aprendemos na aula passada ainda não é possível estar atualizando vários registros ao mesmo tempo então vamos agora adaptar a macro que criamos na aula passada então é bem simples o processo observe eu vou clicar com o botão direito no botão atualizar atribuir macro e vou clicar no botão editar então essa é a macro que criamos na aula passada então vamos aqui criar mais duas variáveis para que eu possa criar uma segunda variável na mesma linha eu coloco aqui uma vírgula dessa forma eu não vou precisar mais colocar o DIN vou chamar essa variável por exemplo ó de última underline linha e também vou classificá-la do tipo integer uma terceira variável também vou criar na mesma linha e vou chamar ela de I e também vou classificá-la do tipo integer ou seja só reforçando que esses nomes que eu estou dando para as minhas variáveis são nomes que eu acho bem interessante você pode estar dando um nome que você bem entender só utilize nomes sugestivos e não utilize caracteres especiais e nem acentuações e também não faça separação no nome da variável por exemplo aqui ó eu utilizei última underline linha se por exemplo ó eu quiser separado ao sair do comando ele vai reclamar ele não aceita duas palavras então eu vou juntar ou eu posso colocar aqui um underline ó e aí sim ele aceita o que que eu vou fazer agora ó para que eu possa estar atualizando mais de um registro eu preciso saber a quantidade de registro que tem nessa plan e um detalhe bem interessante ó eu vou estar atualizando a partir de uma determinada linha até uma outra linha então por exemplo ó eu tenho que ter um valor inicial e um valor final o meu valor inicial você concorda comigo que é a parte da minha terceira linha porque a minha segunda linha é o cabeçalho então a parte da minha terceira linha se tiver dados eu vou entender que eu quero estar começando a atualizar a parte dessa terceira linha e até qual linha eu vou estar atualizando até a quantidade de linhas que tiver preenchidas nessa plan e como é que eu faço para capturar de forma dinâmica observe ó desde o edou visual basic e aqui eu vou estar chamando ó essa variável ó última linha eu vou informar ela aqui abaixo e vou passar um valor para ela ó lembrando que vou só exibir aqui o meu project explore esse nome que eu estou visualizando aqui consulta eu posso usar dentro do nosso código mas para evitarmos se dar problemas se alguém alterar esse nome a gente vai utilizar o codename que é exatamente esse nome fora do parênteses ó então observe ó consulta é o nome é aquele nome que aparece na aba da minha guia e eu vou utilizar o nome planilha 2 aqui no meu código ó para que eu possa estar trabalhando via código com esse nome é o codename que a gente chama da nossa planilha ó então o que eu estarei fazendo ó vou estar informando ó planilha 2 que é a mesma coisa de consulta ponto e aqui eu estarei especificando ó vou utilizar o range abre o parênteses entre aspas duplas eu vou passar a última sala do excel a 104 8576 fecho aspas duplas e fecho meu parênteses lembrando que esse a 104 8576 ó se eu pressionar aqui ó ctrl set para baixo ó observe que eu vou parar lá na última sala do excel exatamente que o meu comando vai fazer ó e se eu pressionar o ctrl set para cima ó observe que eu parei na última linha preenchida então é exatamente que eu fiz agora manualmente que essa máquina vai fazer para mim ó ele vai descer a última linha do excel e depois vai subir e vai parar sobre a última linha preenchida então dessa forma eu vou descobrir quantas linhas preenchidas tem nessa planilha ó então entendido esse conceito vamos voltar aqui para o nosso código ó para que o meu código possa fazer esse deslocamento eu vou utilizar o end abro parênteses e esse comando que eu vou utilizar agora ó que ele faz o deslocamento de baixo para cima ó x l up e ele vai percorrer o que as linhas então vou informar aqui o rou então dessa forma eu vou descobrir a quantidade de linhas preenchidas utilizando a coluna a como parâmetro então para que você entenda ó com esse comando eu vou descobrir a quantidade de linhas preenchidas e vou armazenar na variável última linha e agora o que é que eu faço ó observe que eu vou utilizar aqui um for aonde eu vou pegar a variável i que eu declarei do tipo integer vou dizer que ela vai partir do valor inicial e que valor será esse eu vou dizer que vai parte de 3 e por que de 3? porque eu quero desconsiderar a primeira linha e eu quero desconsiderar essa segunda linha então eu quero começar a parte da terceira linha que é onde eu começo a estar colocando dados então a variável i vai parte de 3 e vai até quanto? até a minha última underline linha observe aí que a lógica é bem simples ó e agora o que é que eu faço ó se observarmos aqui dentro do meu comando dentro do método fit eu tenho que passar um critério a ser procurado ele está procurando especificamente o valor que está em a3 como eu quero atualizar vários exercícios ao mesmo tempo eu não posso passar o a3 eu tenho que passar por exemplo ó observe ó vou apagar esse 3 e vou concatenar aqui com a variável i e por que disso ó se observarmos a variável i parte de 3 no entanto ele vai fazer aqui laços ó então ele vai no primeiro laço ele vai verificar a célula a3 já que eu estou concatenando o a com a variável i e se observarmos ele é igual a 3 ou seja eu estou concatenando estou utilizando o a3 como critério no próximo laço eu vou estar verificando o a4 no outro laço o a5 e assim sucessivamente de acordo com a quantidade de registros preenchidos entendeu a lógica? então entendido esse conceito o que que eu faço agora ó observe que eu estou pegando as informações estáticas da célula b3 e devolvendo para a linha da coluna 2 eu estou pegando as informações estáticas ou seja as informações que estão apenas nessa célula da c3 e devolvendo para a linha da terceira coluna como agora eu estou atualizando vários registros ao mesmo tempo observe que eu vou apagar esse 3 e vou concatenar aqui com a variável i e a mesma coisa eu vou fazer aqui para a coluna c ó então se você observar quando você entende a lógica de como é que funciona o nosso código observe que a macro é bem simples ó então estou pegando informações agora do b3 e do c3 no próximo laço eu vou pegar do b4 e do c4 no próximo laço se houver vou pegar do b5 e do c5 e assim sucessivamente ó e agora o que que eu devo fazer? se eu utilizar aqui o estrutura for obviamente eu devo estar fechando com o meu next lembrando que não é obrigatório mas eu acho sempre interessante de formar a variável que eu utilizei aqui no for e após atualizar os dados obviamente eu vou querer também limpar a nossa plan consulta então de uma forma bem simples o que que eu vou fazer? eu vou colocar aqui um valor que eu achar que o meu usuário nunca vai estar o preenchendo então por exemplo ó vamos supor que eu faça uma consulta eu sei que nunca vai atender as 100 linhas preenchidas então eu posso colocar aqui por exemplo ó um valor 100 então vai limpar sempre de A3 a C100 claro que eu posso utilizar aqui também uma macro para estar limpando de forma bem mais dinâmica mas aí quem sabe a gente pode fazer em um outro vídeo então o que que eu estarei fazendo ó vou clicar nesse símbolo do Excel e vamos fazer o teste ó vou primeiramente só limpar esses dados e vamos aqui clicar em pesquisar então agora vamos fazer um teste ó observe que o Blades tem o Pereira no nome então deixa eu apagar aqui ó vou apagar o Pereira e a rua eu vou colocar por exemplo ó rua teste já para o Ricardo eu vou colocar aqui ó rua Amazonas só para que a gente possa fazer teste ó Amazonas rua eu vou colocar aqui ó Tereza aqui eu vou colocar um I aqui eu vou colocar por exemplo ó rua Salvador e aqui eu vou colocar rua Paraíso ó e vamos colocar também por exemplo ó um sobrenome aqui no Juan e um sobrenome aqui no Ricardo ó e aí vamos fazer testes ó ao clicar no botão atualizar ó observe que já limpou os dados registro atualizado sucesso ó ao irmos lá na BD1 observe ó que atualizou aqui ó a rua do Gleks atualizou o sobrenome do Ricardo juntamente com o nome da sua rua a mesma coisa fez para o Juan como também para a sua rua e assim sucessivamente ó então observe ó com uma macro super simples conseguimos atualizar vários registros ao mesmo tempo a Glekson se eu tivesse pesquisado e retornado apenas um registro o que que iria acontecer? ele iria atualizar os demais registros sem eu ter pesquisado? vamos fazer um teste ó postar aqui ó o GL ao clicar no pesquisar só retornou o Glekson então por exemplo ó vou informar aqui ó Santos e vamos colocar aqui por exemplo ó Juan Jesus ao clicar no atualizar o que que você acha que vai acontecer? ele vai atualizar somente o Glekson Santos ou também vai atualizar outros itens que nem estão lançados nessa planilha ó ao clicar no atualizar registro atualizado sucesso ó ao irmos lá no BD1 observe que ele atualizou apenas o Glekson os demais itens não atualizou porque para que ele possa atualizar eles tem que estar aqui listados ó eu espero que você possa ter gostado se gostou a forma que eu tenho de entender e que o YouTube vai entender para sugerir a outras pessoas esse vídeo é com seu gostei utilizei o campo comentários eu quero saber a sua opinião o que você tem achado dessa minissérie aonde temos reciclados comandos de VBA aonde eu tenho ensinado passo a passo a estar automatizando tarefas aí na sua planilha se você ainda não for inscrito conto com a sua inscrição agora em nosso canal para não perder nenhuma aula gratuita e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo e aí e aí